Shalom pessoal, Rabino Jax, hoje é dia 2 de abril de 2022, para achar essa semana é Taziria. Eu penso o seguinte, nós vivemos numa sociedade que cada vez está ficando mais egoísta, cada vez está ficando mais centrada, as pessoas centradas em si mesmo, cada vez mais as pessoas se preocupam com o eu e não com o nosso. E uma sociedade de indivíduos separados uns dos outros, portanto as pessoas tendem a ser muito menos comprometidas moralmente um com o outro. É importante estar na presença de outras pessoas, de outros seres humanos, não somente na mídia social. Acho que a mídia social é uma das grandes tragédias dos nossos tempos, porque a gente acha que está se conectando com pessoas porque a gente tem amigos, eu tenho 400 milhões de amigos, pessoas me dizem, eu sou seu amigo no Facebook, eu sou seu amigo. Desculpa, você daria para mim um rim se eu precisasse? Isso para mim é um amigo, alguém conhecido que é parente de um amigo, do sobrinho, de alguém que eu conheci uma vez quando eu fui no ginásio, não é meu amigo. Mas essa é a impressão que a mídia social nos dá, ou a pessoa que diz, eu tenho tantos seguidores. Lógico, se você for uma menina bonita, colocar foto quase pelada, vai ter um monte de seguidores, que estão lá para receber algo de você, para tirar algo de você. Mas enfim, a mídia social acho que é uma tragédia, porque a gente acaba, na verdade, mais separado do que junto. Um famoso filósofo Schopenhauer, falando sobre essa questão das pessoas estarem perto ou longe, tem uma questão sobre dois porco-espinhos, sabe aquele bichinho cheio de farpas, como as penas, como se fossem o pelo dele, na verdade, são farpas. Porco-espinho. Como é que eles dormem, dois porcos-espinhos, como é que eles dormem no inverno? Se eles ficarem um muito perto do outro, eles acabam se machucando um com o outro com as farpas do pelo deles. Se, por outro lado, eles ficarem muito longe, eles podem congelar, supondo um lugar onde fica frio. Pelo menos vão ficar com frio, porque eles não vão ter o calor que um animal, tendo do lado do outro, traz. E eu acho que essa ideia é uma perfeita metáfora para o que o mundo viveu nesses últimos anos, por causa da pandemia. Para nos proteger da doença, nós tivemos que nos separar uns dos outros, manter a distância social, não sair muito de casa, etc. Nós evitamos lugares públicos, usamos máscaras, e talvez a coisa mais daninha dessa situação é que nós aprendemos a temer um ao outro. Quando você vê uma pessoa, por exemplo, quando a pandemia estava bem forte, você dizia, será que essa pessoa pode ter uma doença para me matar? Ou alguém tossia, e aí você tossia porque tem uma coisa na garganta, e você dizia, o bicho já tem covid. É lógico que essa separação provavelmente salvou muitas pessoas, muitas vidas, para as pessoas ficarem doentes e até morrerem. Mas também essa separação que nós tivemos que viver trouxe vários problemas, depressão, solidão, alcoolismo, abuso de drogas, pessoas abusando um ou outro, pessoas dentro da família, e até mesmo suicídios. E esteve bem perto de quase destruir a economia de vários países. O Brasil, eu sei que sobretudo. Por sorte, por exemplo, a minha sinagoga, o templo que eu tenho aqui no Kansas, Tampa, Israel, conseguiu sobreviver, porque eu tenho essa experiência de me relacionar com as pessoas através do Zoom, que é o que eu tenho feito com a Bride Brajá do Brasil, do México, por anos. Eu usei essa tecnologia para manter a sinagoga viva e manter serviços, continuar tendo serviços em linha, que nós fazemos até hoje. Porém, não resta dúvida que algo muito precioso se perdeu, contato entre as pessoas. As pessoas precisam estar na presença de outras pessoas. Eu sempre faço piada que a profetisa moderna do judaísmo, pelo menos norte-americano, é a Barbara Streisand, que ela canta em um dos filmes lá, ela diz, As pessoas que precisam de outras pessoas são as pessoas mais sortudas do mundo. E essa ideia, a ideia da importância de estar perto dos outros, ela é muito relevante na Parachá dessa semana. Vou ler para vocês aqui, Levíticos 13, 46, diz assim, Ele estará impuro enquanto a doença estiver sobre ele. E estando impuro, ele deve viver à parte, seu lugar de moradia deve ser fora do campo, ou seja, fora do lugar onde as outras pessoas estão. Então, o Parachá dessa semana é Tazria, e ela envolve uma doença dermatológica de pele, chamada Tzara'at, que geralmente é traduzida erroneamente como Lepra. A pessoa da qual se há uma suspeita que ela tem essa doença, deve ir ao sacerdote, ao Cohen, e para que ele cheque os sintomas. Às vezes, a pessoa voltava a ir ao Cohen várias vezes, até que ele tivesse certeza que a pessoa realmente não tinha essa doença. Porém, se ele achava que a pessoa tinha, ou se ele encontrava que a pessoa tinha Tzara'at, a pessoa era imediatamente separada da comunidade, a sua roupa era rasgada, que é interessante porque é um sinal de luto na comunidade judaica, rasgar a roupa, e a sua cabeça era descoberta, ou seja, raspava todo o cabelo, e a pessoa tinha que, por onde ela andasse, ela tinha que ficar clamando impuro, impuro, para que as outras pessoas soubessem e se afastassem dela. Aí a pessoa era separada do resto do acampamento dos israelitas, e obrigada a ficar sozinha, até que o Cohen, o sacerdote, declarasse que a doença tinha passado, e aí a pessoa tinha que trazer as ofertas apropriadas. Logicamente que algo bom sai desse ritual, que pareceria tão estranho, mas algo bom sai. O que é? É a ideia já bastante antiga, que algumas doenças podem se transmitir de uma pessoa para outra, e, portanto, o isolamento é a melhor maneira de curar essa doença infecciosa. Durante o Covid, eu escutei várias histórias muito tristes de pessoas que foram diagnosticadas com Covid e tiveram que ficar na sua casa, fechada num quarto, e a comida era trazida para ela e deixada na porta, na porta, aí tocava a porta, a pessoa ia embora, a pessoa que trouxe ia embora, aí ele abriu, se tivesse preso mesmo. Nos hospitais, pessoas morrendo de Covid foram proibidas de receber visitantes, até mesmo a família, e eu escutei várias histórias de enfermeiros e enfermeiras que, de uma maneira até heroica, usaram o telefone celular deles para que um paciente morrendo pudesse falar com um ser querido que estava fora. A separação foi necessária, mas separação certamente também é uma forma de punição. Nos tempos bíblicos, havia a crença que o tsarát tinha causas físicas, mas também morais. A separação física não era somente para prevenir a infecção, a propagação da doença. A vítima da doença tinha que ser punida por alguma falha moral. Posteriormente, os rabinos diriam que essa falha moral é a fofoca, fala mal dos outros. Então, você fala mal dos outros, você recebe, como castigo, você toma essa doença. Por exemplo, no caso da Miriam, a irmã do Moisés, falou mal dele e aí ela ficou com essa doença, ficou com alguma doença. Não somente, então, a pessoa era separada da comunidade, mas ela era rejeitada pela comunidade. Infelizmente, nos nossos dias, também isso aconteceu, que pessoas que tiveram teste positivo de covid também se sentiram rejeitadas pela comunidade. Nós passamos por um período longo onde as pessoas tinham medo umas das outras. Nós éramos como os porcos espinhos que não podiam ficar muito perto um do outro, porém que podemos nos congelar, porém que é muito frio quando a gente fica separado. Talvez, quando nós observamos esse antigo ritual bíblico, devemos pensar ele com um novo entendimento, uma nova ideia. A ideia é que os seres humanos precisam uns dos outros. Nós temos que estar na presença uns dos outros. Isso aí, Shabbat Shalom. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um joinha. Se não gostou, dá um joinha também. E se gostou, recomenda para os seus amigos. Se não, recomenda para os seus inimigos. E, finalmente, quiser saber mais sobre o judaísmo, entre na Brit Brachá, porque lá tem tudo. Tá? Shabbat Shalom. Tudo de bom. Vamos lá.